DJ Oliver porra, moleque é brabo, mas brabo de Cuiabá, tem que respeitar aí Mas esse é o leão da 17, 17, 17 sucesso com a mulher É o DJ Oliver tocando, tocando Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada O Olivier é o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha pros pitibut If elas querem Mandela, Mandela sentar Porque pra Mandela tem que estar com tesão Se ela querem Mandela, manda ela sentar Porque pra Mandela tem que tá com tesão Vai no chão, no chão e vai no chão, no chão Senta para o olho e vê o rei do Mandela Vai no chão, vai no chão Senta para o olho e vê o rei do Mandela Vai no chão, vai no chão Senta para o olho e vê o rei do Mandela Vem da xerequinha, pros pitbull 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 Mas esse é o Leo da xerequinha DJ Oliver porra, moleque é brabo Marrabo de Cuiabá, isso tem que respeitar ele É o DJ Oliver porra, moleque é brabo Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada O Oliver DJ é o DJ da cachorrada Então vem da xerequinha, pros pitbull Vem da xerequinha são os pitbull Vem da xerequinha são os pitbull Vem da xerequinha, nos pitbull Vem da xerequinha é pinro Vem da xerequinha, pros pitbull de rata Vem da xerequinha, pros pitbull de rata Vem da xerequinha, pros pitbull de rata Vem da xerequinha, pros pitbull de rata